O que é a professora Alexandra Vieira? Bom, muito boa tarde. O primeiro é dizer que é um prazer estar para mim hoje no Porto. É muito tempo que não vinha a esta cidade e tenho muito gosto de estar aqui nesta Faculdade de Letras a falar pelo convite da professora Alexandra Vieira. Duas coisas vistas. Primeiro vou falar da Lega Portunhol. Uma vez que cruço a fronteira do Minho, não sei o que acontece no meu falar, mas muda. Não sei exatamente o que eu falo, mas falo isto. A segunda, sinto muito que a Lara não pode estar esta tarde hoje com nós, mas também vou fazer um esforço por trazer uma parte do trabalho que já há alguns anos nos levamos a fazer juntas, porque parte desta apresentação que eu vou fazer também forma parte de um trabalho. Nós andamos a fazer ela mais na parte da rupestria ou mais na parte dos metais. Portanto, acho que consigo que ele está aqui um pouco presente na sala conosco hoje. Pronto. Então, vou começar com esta lámina. Eu gosto muito desta lámina, mesmo de Inger, a lámina por Anette, que gostei muito dela. É uma lámina daquelas geométricas dos mundos de Escher, que tem uma característica que para mim é crucial, e é que está lá a parte superior do mundo, mas não está no quadro, é só um reflexo dessa parte superior do mundo. depois está aquela parte intermedia, que é a superfície da água, e depois ainda está aquela outra parte que está por baixo da água, e aparece a carpa dourada no fundo da água, só por um efeito da luz, por um efeito do olhar, por um efeito da mirada. Portanto, começávamos descindo, falando da arqueologia, no mesmo logo se falava uma certa dicotomia entre arqueologia e antropologia. Eu não gosto muito de falar de arqueólogos e antropólogos. Gosto de falar de ojadas antropológicas ou ojadas arqueológicas, porque alguém pode votar uma ojada antropológica para arqueologia, ou, do mesmo jeito, uma mirada antropológica dentro da arqueologia. Tantas vezes é mais um encontro de miradas. O que me gosto de traer é o coração. Há uns anos tive a sorte, muita sorte, de poder viver um tempo no México. E quando fui a viver no México, eu ia, mesmo atraída por isso, gostei, não é? Estive dentro de que era miúda, gostava do esteucal e das tirantes, daquela parte de estrutura fantástica arquitectónica. Mas, quando cheguei ali, descobri que era só a metade da parte, porque, realmente, tudo o que explicava essa outra parte estava lá em baixo. Estava nessa parte que está só na parte simbólica, que está sumersa, mas que realmente é a que dá absolutamente todo o sentido àquilo que estamos a ver na superfície. e, de facto, está aí a representação da seiba, que é o árvore sagrado para os maias, e que é um árvore que tem, certamente, aquelas partes do quadro de Hexa. Não tem a parte superior, tem um plano intermédio e, depois, tem a parte interior, mas nada pode ser compreendido se não é compreendido de toda a estrutura do árvore e a sua raiz. Pronto, então vamos começar. Daqui o Pené do Gordo. Tem um sítio arqueológico que nós conseguimos atopar há dois anos, graças a falar muito com o pessoal, com a gente, e tem a característica de ser um dos únicos sítios da Galicia que tem arte esquemático, tanto mais conservado, mais estrada. Mas, o curioso, para a gente da Odeste, não tem muita importância. O arte esquemático aqui é uma coisa que interessa só aqueles que estamos a falar da Arqueologia. Mas, o importante para esses pessoais, este Pené do é um Pené do referencial na aldeia, e tem muita, muita tradição. Entre outras coisas, já foi referido aqui, porque uma amoura traía o Pené do na cabeça, mas, com a mão, fiada, também traía. Traía tanta coisa aquela mulher. Traía sete maçarocas de fio de ouro mas também traía um jugo. E tudo isso a vez. Então, chegou lá, estava muito cansada, deixou ficar o jugo, depois colocou o Pené do em cima, e depois estive lá um tempo e depois foi-se embora. E então, toda a gente, o que realmente vinha a ver do nosso trabalho era como iam as pesquisas para topar o jugo que estava lá enterrado na base do Pené, o que realmente é o que tem interesse. Aqui está a Lara, as senhoras da aldeia de Feilas, a falar com ela, e a Lara está a ensinar as pinturas. E eles olharam-se para as pinturas e disseram ah, é assim. Aforam porque realmente, pronto, o que vinham era assim, tínhamos alançado no encontro. Como estávamos a escutar, são histórias que são reiteradas no tempo. e temos outro Pené do bordo, este é em Salamanca, com uma história muito semelhante, também com uma marcagem importante da arte rupestre que está na província de Salamanca. Portanto, temos aí uma série de constantes no ar que interessa mirar. Portanto, a crença em tesouros escondidos é realmente um rasgo etnográfico arraigado a muitas culturas, mas especialmente em zonas que têm muita tradição mineira. Há uma relação especialmente forte, que é a Lara, uma foto belíssima que ela me ofereceu, e na que está a falar com os camponeses, e os camponeses estão a contar as histórias associadas à arte rupestre. E essas histórias sempre associavam à arte, sempre associavam a relacionais com a Bruna E, como eu me dedicava aos metais, porque na altura dediquei-me a essas coisas. Depois, resolvimos começar a trabalhar juntas a relação entre as rochas e os metais, num plano simbólico, no plano do simbolismo, e como era esse encontro. Pronto, se fala de Galícia, digo que não há uma só parroquia em Galícia que não tenha uma história sobre os escondidos, não minto disso, ou mesmo pode ser se fala do norte de Portugal. Portanto, essa crença é constante e se mantém ao longo do tempo. E há uma crença, ademais, muito vinculada com o que estamos a escutar agora, não é? Essa forma de construir a paisagem mediante uma toponímia, mediante a denominação dos lugares, que foi especialmente importante do ponto de vista de que nós estamos a trabalhar muito numa região onde havia uma necessidade explícita de marcar cada um desses lugares através da toponímia. Especialmente, nós tiramos muita informação dos últimos pastores, os pastores que conhecem o mínimo, os detalhes da toponímia de cada um desses lugares. não só conhecem o topónimo, senão que conhecem também a etiologia do topónimo. porque é que se aprende, se chama uma determinada maneira ou porque esse curso de água recebe um determinado nome. O nome é a história que está por trás dele, uma história bem ressignificada. Claro que nós estamos a perder isto, como estávamos a ouvir há um tempo, porque hoje em dia não temos necessidade de buscar estas referências na paisagem, nós andamos com os GPS, não aqui as brincadeiras próprias do jornal. Os sítios são referenciados numéricamente, são bastante coordenadas, não precisamos aquelas coordenadas que as lendas e toda essa terminologia dá. Mas se atribui a muitos desses lugares a presença de mouros e mouras e fundamentalmente encantamentos. Uma coisa importante aqui é sinalar que no entanto do que nós temos recolhido, tem aqui estas imagens do jugo, do sarilho e outras coisas, porque é curioso que muitas vezes o que se vincula ao que é atopado, aquelas coisas que são atopadas em ouro são coisas da vida doméstica. Não estamos tanto a atopar coisas que são excepcionais, senão as coisas que são domésticas feitas em ouro, que também é uma coisa interessante. Outro aspecto interessante é que distinguimos entre as lendas de mouros. Os mouros normalmente são, para muitos, os habitantes daqueles sítios arqueológicos, etc., das mouras. As mouras têm uma significação diferente. Normalmente podem ser, ou podemos recolher as lendas como mouras ou diretamente como encantos, porque sempre que se está a dar um encanto está lá uma moura. E essa moura está, muitas vezes, está relacionada com as rochas, ou mesmo mora dentro da própria rocha. Neste caso, que é um petrólifo, a moura, digamos que está, vive, no interior deste pneu. Aspectos que são interessantes também, a hora de perceber porque é que, em alguns sítios, em alguns petrólifos, atopamos marcas como estas, algumas marcas que são relacionadas com o mundo mágico, relacionadas com o mundo da superstição, porque gostávamos de ouvir, muitas vezes chegavam a estes lugares acompanhados do livro de São Cipriano, fundamentalmente para tratar de reventar o penedo e buscar os tesouros que estavam lá dentro. Também lugares onde aparecia o démono, onde havia perigos que tinham que ser, de algum jeito, invocados. Mas a importância destes lugares e a cristianização destes lugares seguia a ser muito importante, não? Por exemplo, muito perto deste Penedo no que nós estamos a trabalhar, está este Penedo da Pena Talhada, onde mesmo no próprio Penedo foi colocada a imagem de uma virgem que é a história que é levada para a capela, que está abaixo na vila, mas que fuge continuamente para o Penedo. O Penedo segue até tanta importância que continuamente resignifica-se, e, ademais, é uma muito importante romería no território que especialmente voa para a Dordicadas. Portanto, eu também vou lá. Enfim, toda uma série de relatos que teñen que ver com este território onde há histórias nos prólifos, mas também muitas histórias vinculadas com as minas, com as bocaminas. Esta é uma imagem da Penaboeira, também da zona onde estamos trabalhando, onde há muitas bocas de antiguas minas que também recebem muita tradição. E esta é uma dessas histórias de superposição de capas, porque o pessoal de Monte Veloso conta que os mouros, num tempo, baixavam a comprar ao povo. Mas, depois, tinha que voltar rápido, porque estava lá a guardia civil a andar por trás deles. Estamos aí com planos diferentes que mesclam que esses sítios no espaço tenham sido habitados ao longo do tempo por pessoas com distintas características. Todos estes elementos que nós, muitas vezes, intentamos recolher nas actividades de difusión que fazemos, porque entendemos que têm um enorme e forte potencial empático para as pessoas que, muitas vezes, se interessam muito mais pela parte do simbolismo do trólifo do que o trólifo mesmo, não é? Mas nós conseguimos atrair o pessoal ao trólifo precisamente através das histórias, muito mais através das histórias que através da própria arqueologia. Bem, para nós foi muito importante na metodologia a perspectiva que, na altura, presentou o Richard Bradley em relação aos sítios naturais, a significação dos sítios naturais. Normalmente, o professor Campello falava daqueles lugares que um chega ali, aqui há lendas, não? Realmente, há sítios que são, sempre foram significados na paisagem. E também o facto de que, normalmente, a nossa visão cartesiana destes sítios, as vezes têm que ter uma certa relativização, porque nós temos uma forma muito particular de ver o mundo, que é o mundo da matéria inerte e o mundo dos seres vivos, não é? Mas não sempre esta mentalidade foi assim. De facto, na nossa perspectiva, há muitos destes lugares que não se consideram como elementos inércitos. Este é o caso dos metais. Os metais, até não há muito tempo, esta é uma imagem do século XV, se pensavam que eram seres vivos, que eles estavam a medrar no interior das minas e que essa transformação dos minerais no interior das minas tinha que ver com os astros. Estava diretamente relacionada com o mundo astral. E, de facto, aquilo que nós conhecemos como a alquímia e todas essas recetas alquímicas para transformar todas as matérias em metal, realmente não era mais que o segredo para acelerar um processo que já estava na natureza, o que a gente já pensava que saiba a produzir de si, por facto. Só que as, digamos, recetas alquímicas, o que faziam era acelerar esse processo, mas realmente nunca imaginaram aqueles elementos como elementos propriamente inertes. Este é um aspecto importante que nos indica que não sempre o metal foi considerado inerte e também que nos tem que fazer pensar o jeito em que nós, muitas vezes, interpretamos o simbolismo do metal em determinados elementos da prehistória. Pode puxar aqui alguns exemplos. Por exemplo, esta é uma peça muito famosa da Idade Obronça Europea, o carro de Trundol, e está a representar a viagem jornada. Está a representar um mito que é o mito da viagem do sol montado num carro ao longo do dia pelo seu e a volta pelo interior da terra ou ao interior da água durante a noite. E as duas caras do carro, uma é ouro e a outra é bronze, estão a receber um simbolismo que é muito diferente. Portanto, o ouro tem uma vinculação muito estreita com o mundo solar, com o mundo do sol, na menos que a parte mais escura do bronze, ainda não fora em color verde como nós o estamos a ver hoje em dia, teria uma significação diferente. E, de facto, se tem planteado que diferentes colores do metal podem ter, incluso nos seus matices, uma significação muito diferente. Outro aspecto interessante, aquela peça da Idade Obronça Antigua na Escócia, tem um primeiro emprego do oeste ano, mas o primeiro emprego do oeste ano que estamos a documentar em boa parte da Europa, não é para produzir bronze, senão que tem um significado simbólico pelo seu color, pelo seu color plateado, que é importante para aquelas pessoas de algum jeito, não é? Vou rápido, por encima disso. Pronto, estamos a falar, ou passou-se também, já passaram alguma slide a falar da importância do trabalho daquelas pessoas que nos precederam no tempo. E eu acho que este trabalho foi fundamental. e, de facto, sempre me defendo nisso, porque muitas vezes a gente me diz, ah, pois é arqueóloga, portanto, não te interessas nada com a antropologia. Eu sempre digo que houve um tempo em que a gente não era nem arqueólogo, nem antropólogo, nem humanista. Realmente era assim um... era um todo um revoluto, não? E eu gosto deste saber, assim, um bocado guardado, num bocado mesclado, que dá uma perspectiva muito diferente. Pronto, o nosso trabalho começou assim. Nós estávamos a falar, ou estávamos a intentar saber, onde é que os depósitos da Hedda do Brunce estavam sotornados ou colocados, em que lugares, em que a relação tinha também com o mundo dos Penedos, não é? e um ponto que nos parecia interessante era todas aquelas histórias que apareciam reflexadas no grande livro de San Cipriano, que sempre foi o livro de referência que ainda hoje, por nós, é o trabalho de campo que a gente refiere, que é um senhor numa casa que tem um livro que explica ali onde estão todas as coisas. Então fomos mirar as distintas versões do San Cipriano e também a intentar estudar um pouquinho qual era a origem deste tipo de livros, deste tipo de almanacos que existiam, não é? Bem, muito resumidamente, ainda que se considera que muitos destes livros são um construto, uma criação do século, pode ser do século XIX, o que é certo é que muitos deles juntam duas partes. Uma parte que se chama o limório, que é uma parte mais mágica, que dá mais recetas e coisas que têm que ver com supersticións e imagens, mas há outra parte que se chama os roteiros de tesouros e que ao nosso saber, que nós conseguimos analizar, podemos conseguir roteiros personalizados para cada área, para diferentes áreas do noroeste pincular, só trabalhamos, de momento, no noroeste pincular, e sempre mantêm a mesma estrutura. São, muito possivelmente, histórias que se transmitiam oralmente e que guardaram sempre um esquema, uma dramática, uma construção muito semelhante e que foram escritas em todas as línguas vernáculas. Portanto, até fizemos um experimento de montar um vídeo a contar, a falar, distintas histórias de entradas do San Cipriano nas distintas línguas, porque é exatamente igual no português, ou no castelão, ou no leonês, ou no galego. Sempre guardam a mesma estrutura. Essa ideia nos fazia pensar, como há outros autores, e, muito possivelmente, isso indica que essas roteiras de tesouros, essa tradição recolhida no San Cipriano, é muito mais antiga do que esta história do construto do século XIX nos fazia pensar e que vinha de muito mais atrás. Portanto, são os típicos almanaques que ainda existem, porque, hoje em dia, que em Portugal se propõem a comprar a gorda d'água e, lá na Espanha, é o almanaque zamorano, o trago sano, que todo mundo pode comprar nas gasolinares, e por aí. Pronto, coisas como estas, não é? Um efeito na paisagem destas crenças é o facto de muitos penedos estarem literalmente destruídos para atopar os tesouros que estavam enterrados lá dentro. Às vezes, às vezes, são gravuras, como neste caso, e outras vezes, são simplesmente penedos que, em algum momento, foram reventados para atopar os tesouros. Mas também é certo que muitos penedos que foram reventados ofereceram tesouros. A realidade é que aquela história tinha uma base que era real, não é? a história da espada de São João do Rio, em Muroás, foi assim. Um sobrero estava a levantar um penedo para abrir uma estrada e, de repente, vieram sair uma espada dando voltas para o ar. Portanto, de facto, às vezes, os tesouros lá estavam. Tanto estavam que conhecemos profissões. É a gente que, literalmente, na sua vida, dedicava-se a ir a determinados lugares onde sabiam que havia tesouros e viviam, pronto, do saque, de sitos arqueológicos para atopar estes tesouros que, na altura, eram chamadas, por exemplo, nas Astúrias, as ajalgas. As ajalgas davam nome aos ajalgueros, que eram aquelas pessoas que viviam de atopar tesouros muito antigos. Onde já se dá a ideia desta crença dos tesouros enterrados. Por exemplo, este é o a demarcação do Colpo de Michós, que é ali, muito perto da raia do lado do Alego. E está aqui a ver uma história que reflita num documento medieval que essa crença em tesouros enterrados já vinha de muito atrás. não é uma coisa para nada recente. Outra coisa simpática. Esta é mesmo de Santo Tomé do Castelo. Esta senhora levou-nos a ver o sítio onde apareceram depósitos de machados tipo bujões. E, com muita dulçura, começou a mostrar o sítio e falavam de que a sua avó dizia que estava ali uma marca, uma sina num penedo que indicava o lugar do haver. Eu fiquei fascinada com que uma senhora que vira em França, que viajara, apesar de viver naquela pequena aldeia, empregara uma palavra que aparece mesmo assim no livro de São Cipriano. É assim que se chamam tesouros. Portanto, dá para perguntar se que é o que é retroalimentar que? Não é? Se é que a tradição que ela recolheu realmente fala de haveres ou se realmente é o São Cipriano que está a meter esse tipo de referentes na paisagem. E, bueno, a questão, idiosamente, efetivamente, estava ali uma sinal a mirar para o lugar onde a sua avó dizia que parecera uma machada dos mouros. Também era muito interessante que a senhora diferenciava era o tempo dos mouros, o tempo dos antigos e o tempo dos velhos. Portanto, os mouros são os mouros, paganos. Os antigos são aquelas pessoas que viviam há muito tempo, pois eram cristianos, mas já perdemos memória. e os velhos são os mesmos. Portanto, esta é a división da história que os prehistoriadores se calhar tínhamos que empregar, muito mais ajeitada a realidade. Pronto, vou acabando. Muitas histórias que estão, muitos acentos que estão no ciprianillo e que recolhemos também na tradição oral, falam fundamentalmente da vinculação dos tesoros com determinados elementos da paisagem. Não dá para falar de todos, normalmente são penedos, podem ser fontes, mananciais de alga, podem ser cavidades, mas havia um. todos esses se têm, digamos, explorado na bibliografia arqueológica. Já se têm falado da vinculação de determinados tipos de depósitos como medios acuáticos, tesouros como gretas ou lugares na roxa, mas havia alguns elementos antropológicos recolhidos nesses elementos que ainda para nós não se tinham explorado suficientemente. E um desses, fundamentalmente, era a relação dos tesoros com a luz solar, a luz do sol como elemento indicador do lugar onde o tesoro está enterrado. Pronto. Colocava esta imagem porque todos conhecerão a lenda da trave de Ouro e a trave de Alkitranc, que está enterrada por baixo da terra e que muita gente pensa que é uma forma de materializar a extensión do território por os rayos solares. Pronto. Aqui vamos a ver alguns dos bancos do San Cipriano que nos falam precisamente dessa relação. Os tesouros que son acelerados pelos primeiros rayos do sol ou, por exemplo, aqui na roteira das pias, que era o sol puente, ficou mal enterrado e com pedra em riba, o marco negro, a ver as três companhias, com luz na tampa. Sempre o sol, de algum jeito, ou raios do sol, são os que indicam o lugar onde um haver está enterrado. Pronto, aí, múltiplas, mas eu já tenho senhalado, ao nascer do sol, por onde entra o sol, de fronte do nascer do sol, trinta passos para o sol do meio-dia, de cara ao sol, sempre há essa relação astral. Pronto, é isso mesmo que estamos a explorar neste momento. Estamos a explorar esta relação solar no caso dos depósitos de ouro. Alguns depósitos têm sido colocados em lugares singulares, em lugares escolhidos, porque há toda uma praxis simbólica na deposição dos tesouros, e, concretamente, este é o lugar onde apareceu satorrado o chamado bonete ou solideo de Leiro, o famoso casco de Leiro, que é uma peça de ouro muito singular, e apareceu metida dentro dun vaso, nunha greta, ao borde do mar, e pronto, nós tínhamos feito a contextualização dessa peça co seu contexto diurno. Mas, pronto, um pouco movidos por estas histórias, começamos a ver se podia ter, comém, alguma relação com o ponto do nascimento do sol. E pronto, algo vimos. Não me dá tempo para explicar muito, mas só quero dizer que para nós foi realmente sorprendente, porque eu sou muito perto de onde apareceu esta peça, e estes dois montes que estão a ver aqui, tenham uma diferença de altura de mais de 250 metros, só que, quando uma pessoa se coloca exatamente no ponto onde o casco de Leiro apareceu, visualmente, estes dois montes ficam exatamente na mesma altura, e o sol nasce no solstício justo no meio destas duas cumbres, tanto. Isto não é dizer nada. Isto é dizer que, para nós, a antropologia, não só penso que tem que ser importante desde o ponto de vista de indicar onde há sitos arqueológicos, senão que nós, através da nossa antropologia, necesitamos ver modelos, necesitamos ampliar os nossos horizontes, e também trabalhar com eles, não é? Para nós, os arqueólogos, é muito frequente interpretar o rupestre como, por exemplo, modelos que vêm da Sudáfrica, não é? Todo aquele modelo de xamanismo, não sei o quê. É um modelo antropológico que vem da Sudáfrica, mas nós temos a nossa própria tradição oral, temos as nossas próprias histórias que resignificam o nosso próprio paisagem, e penso que não estamos mirando suficientemente a esse mundo, não? Que para falar de nós, mesmo vimos no caso dos cascos dos cuncas de ouro de Astrofi, que apareceram também ao pé deste pinedo, que também têm muitas condições características para a observação solar. Pronto, não me quero estender, e já sei que vou estendida, coisas que têm que ver com o tesouro de Caldas. Mas, só para finalizar, dizer que, além de empregar estas histórias, penso que todos nós decidimos acabar com algo assim, como que a gente está a morrer, e, portanto, estamos a perder estas histórias, não é? Que era exatamente o que eu traía aqui, a despoboação de Delícia, e a senhora Felicitas, que me contava histórias aí um par de anos, já não está, portanto, já não está a ser a cabeça. Mas, não quero acabar tão pessimista, quero acabar mais pessimista, não é? Mais optimista. Eu acho que a tradição oral, e todo este saber, ainda que realmente está sendo perdido, o que nós experimentamos ao fazer, a difusión das investigações e dos trabalhos que estamos a fazer, é que é a melhor forma de empatizar com as pessoas. Portanto, se eu conto uma história de petroglifos, de arqueologia, não sei o que, se calhar a gente não se interessa muito. Mas, como é a sua história, a dizer que ali aparecia uma galinha, com sete pitinhos, e que as indicavam o arco de tesouro, ou se ali é uma amoura, etc., etc., e começamos a trabalhar com esse imaginário fundamentalmente com os miúdos, com os nenos, eles imediatamente abraçam esta proposta, porque o agrocapeluciantes tem uma capacidade emocional empática para nós, e de vinculação com o território, que é muito forte. Então, eu penso que, não somente temos que usar, além do ponto de vista metodológico, para a investigação, senão que, ademais, pode ser uma proposta muito interessante também, para conseguir, de algum modo, que toda esta tradição rural siga vivendo nos nossos miúdos, e não desapareça, por tanto, da vista, assim tão rapidamente, como está acontecendo. Não mais nada, muito obrigada.